Vitor Pereira já deu treino pro time que ele quer botar em campo no domingo, Carlos e Flávio Amêndola, aí ó, o VP em campo, acho que não é o malvadaço, o malvadesco, o malvadudo, mas já é o malvadesco, o malvadudo, que vocabulário é esse? Mas é um malvado, como é que eu queria essas coisas? Ah, minha cabeça é essa, vocês conhecem, né? Muita velocidade de raciocínio. Ela tá funcionando, hoje ela tá fazendo também um Red Bull. Ih, meu Deus do céu, cuidado com o teu seu piripaque aqui, eu não vou não ter interrompão, tá? Chega, chega disso, pelo amor de Deus. Tá arrepreendido. Chega. Eu só vou no meu, tá? Não dá pra voltar. Bem como. Bigodinha, quem que você acha que ele vai aprontar domingo? Contra a portuguesa na tela de quem? Na tela da Band, na tela da Band, no canal 7, meu amigo, esqueça tudo. Eu acho que ele não vai com as principais peças, mas vai ser um time já bem competitivo, acredito. E até porque, eu acho que os próprios jogadores querem já começar jogando, porque daqui a pouco você tem a primeira decisão. É isso aí, pô. No mês que vem você já tem outra decisão. Competidor quer competir, né? Que é isso aí. Gabigol, fominha pra caramba. Sempre quer jogar. Sempre quando era um time alternativo, queria jogar. Santos, tá na iminência do Rossi V. Rossi, tá. Vai querer jogar. Meio campo, Thiago Maia, com a saída do João Gomes, vai querer jogar. Vidal, vai querer jogar. Gerson, já chegou, quer jogar, já tá regularizado. O Thiago Maia é intocável pra mim. É, ele era com o Dorival, não sei se com o Vitor ele vai ser esse cara intocável. Então, mas tô dizendo pra mim, com o Vitor Pereira eu não sei. Mas, Carlinhos, com o Gerson? Mesmo com o Gerson? Ele é intocável. Não, mas agora que saiu o João Gomes... Na minha opinião, é Gerson e Vidal que vão brigar pela outra vaga. Eu acho que vai ser Gerson e Thiago Maia. Ou Thiago Maia e Gerson. Não sei, o Vidal também pode ir. É, mas eu não acredito. Não, não, pela direita é Vidal, gente. Não vou botar dois gols com outro. Eu escolaria Thiago Maia e Vidal. Mas aí ele pode fazer o losão que ele pode fazer. Carlinhos, mas você não pode deixar o Gerson no bom, cara. Irmão, ele vai ter que brigar pro Vago. Thiago Maia tá muito bem. Não, briga A, mas é absoluto intocável ainda não. Na minha opinião, ele é intocável. E outra coisa, na direita, ao que tudo indica, vai o Varela. Começa a temporada, o Varela na vaga no Matheusinho. Na lateral direita. Aí ele já me faz lembrar o Paulo Souza. Mas por quê? Pô, tu tendo esses dois caras aí, tu vai começar de Varela? Não, não, na lateral direita. Ah, tá. Não é no lado direito, a volância. Sem provisão, sem provisão. Entendi, entendi. Seguir ele é improvisar, tá. É porque na briga ali com o Matheusinho... Tá, tá justo, tá justo. Eu também começaria de Varela. Eu acho até pela Copa do Mundo. Jogou bem a Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele tabelou com a Rascaeta. Aquele é a Rascaeta? É. Aquele. Arrascaeta. Não tem negócio de trocadilho aqui, não. Para de me olhar com essa cara, cara. Tô te olhando. É. Tá rindo do quê? É, tô rindo agora, né? Eu não faço rir agora? Não, e sábado a gente vai fazer o jogo perto da Rascaeta. Cuidado pra tu não ficar lá pra sempre, né? Mas amanhã... Amanhã não. O quê? Vai, Pedrinho. A neta azul. A neta azul que eu me... A neta azul. Pedrinho, eu tenho um vídeo teu também. Tu vai ver. Tu vai ver, Pedrinho. Tudo tem volta, Pedrinho. Tudo tem volta. Vocês estão rindo, né? Não, não tô rindo. Parabéns pra você. Eu tô sério, eu tô rindo. Eu tô rindo pra você. Eu tô rindo dele, cara. Eu tô rindo pra você. Eu só tô rindo do GV, não tô rindo. Eu tô rindo do GV. Eu sempre. Então se prepara pra guerra. Eu sou teu amigo, cara. Você quer paz comigo? Eu quero paz. Então se prepara pra guerra. Eu sou teu amigo, cara. Não me queira de inimigo, não. Não me queira de inimigo, não. Pedrinho, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Não, para com isso. Vamos botar pra bola. Fala, galera. Carlos Alberto aqui na área falando. Já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, toca o sininho e ativa as notificações. Valeu, um beijo e aquele abraço.